Na pandemia do coronavírus, o Brasil convive com outras doenças que não param de crescer, como a dengue e o sarampo. Enquanto o coronavírus avança, a Giovânia foi diagnosticada com uma outra doença, a dengue. Eu tinha febre e muita dor, com muita coceira, cheio de bolinha e piniqueira. Aí eu falei, gente, isso é dengue. O exame de sangue confirmou a doença. Ela mora em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. O estado é um dos que tem a maior incidência da doença no país. São mais de 23 mil casos este ano, com 31 mortes. Entre janeiro e abril, o Brasil registrou 677 mil casos prováveis de dengue. A região centro-oeste apresenta a maior incidência, seguida pelas regiões sul e sudeste. 265 pessoas já morreram vítimas da dengue este ano. Além da doença, outra chama a atenção, o sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, o vírus está com circulação ativa em 19 estados. Em seis semanas, o número de casos confirmados subiu 220%, passando de 909 para 2.910. Outros 3.856 casos seguem em investigação. Três pessoas morreram. É preciso que cada um faça a sua parte. Fique em casa e aproveite esse momento de estar em casa. Cuida das suas plantas, coloque a terra, evite deixar a água parada. E se vacinar também, né? Sim, importantíssimo. Que se tome a vacina. A prevenção é fundamental.